Eu fui convidado a escrever sobre uma ideia de voto aos 16 anos e voto obrigatório. A minha disciplina tem esse vínculo com a política, ciências sociais, ciências políticas, e aí eu recebi esse convite que foi para mim um prazer. Ficou muito legal, espero que seja um texto que promova um pouco de reflexão também, porque é um texto que traz alguns números, números, no meu modo de entender, números otimistas com relação à participação dos jovens no processo político, contrariando um pouco do que muitas pessoas podem acreditar, que os jovens não têm envolvimento, que estão à parte desse processo. Então eu procurei mostrar que existe essa esperança. O papel da escola nesse processo de conscientização, tanto do voto aos 16, quanto da obrigatoriedade do voto, ela é fundamental. Mas como eu coloco no texto, é algo que pode até partir da escola, e deve partir da escola, mas tem que ganhar o espaço público em geral. Alguns alunos vieram comentar comigo, falar, pô, eu vi o seu texto lá, tal, legal, alguns falaram que eu estou otimista demais, mas eu acho que é isso, eu acho que o texto tem essa cara, né, que é de provocar mesmo, de provocar uma reflexão. Tchau, tchau.